Vídeo Dance Campeão O que a Túlia mandar Tu não esquece nunca mais Pra tudo que ela pedir Você simplesmente faz Pra tudo o que ela te mandar Você simplesmente faz Vai, 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 vai Joga pra frente e pra trás Vai, 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 vai Joga pra frente e pra trás Caramba, olha a tira tá mandando, vai 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 Hoje a tira tá mandando, então pega a visão Então escuta com todos dizendo Vai com a bunda mulher subindo 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 Vai com a bunda mulher descendo Plenamente ela joga, ela é muito debochada Hoje a tira tá mandando, ela não quer saber de nada Mas hoje ela tá mandando as pick-up, então respeita Vai, joga, joga pra direita Vai, joga pra esquerda Então vai, joga pra direita Então vai, joga pra esquerda Da esquerda pra direita, da direita pra esquerda Aquecimento da tilha, olha aí Aquecimento da tilha, olha aí